Olá, aos amigos que acessam o canal, aqui é o Wadi, o vídeo é informativo, a gente vai falar aqui um pouquinho da fatura do Will Bank. Então, eu percebi, quando eu recebi a fatura do meu cartão, paguei antecipado, tá? Quando eu recebi a fatura do meu cartão, eu percebi que eu estava com dificuldade de pagar a fatura. Por quê? Estava dando boleto inválido, estava fora do sistema, aí estava meio ruim de pagar. Eu tentei várias vezes pagar e não conseguia. Aí, o que foi que eu fiz? Lá no Will Bank, se você depositar o dinheiro da sua fatura, o valor da fatura, na conta do Will Bank, você pode pagar a fatura com a conta do Will Bank. Aí, essa forma dá certo. Eu apanhei um bocado, tentando pagar em outro banco e não consegui. Eu tentei uns três bancos e não consegui. Aí, o toque que eu dou a vocês, vocês fazem a transferência para o Will Bank. Eu fiz o Pix para o Will Bank e lá dentro do Will Bank, porque ele dá essa possibilidade de você pagar com o dinheiro em conta. Aí, eu paguei com a conta do Will Bank. Não dá baixa na hora não, tá, gente? A baixa só vai dar no outro dia, lá para as 10, 11 horas do dia. Aí, você tem baixa. Aí, você recebe. Eles mandam o e-mail para você com o PDF, com a fatura. Mesmo eu tendo recebido o PDF com a fatura, não conseguia pagar. Aí, eu fiz essa forma, né? Eu tentei umas quatro formas e não consegui. Então, eu fiz essa forma e consegui pagar a fatura. Aí, depois, assim que a fatura é paga, é mandada uma mensagem para aqui, ó. Que é chamada em push. Ela vem para aqui e para cima, né? A notificação do Android. E você recebe esse e-mail aqui, ó. Will Bank, o pagamento da sua fatura foi processado lá. Muito obrigado. Eu recebi o pagamento da sua fatura do seu cartão Will Bank. No valor, para dar, para dar, para dar. É importante você saber. Eu não solicito senhas ou token via telefone, SMS ou e-mail. Portanto, nunca forneça dados, viu? Um abraço. Lembrando a vocês que a única coisa que o Will Bank manda para você são o informativo de novidades e o PDF com a fatura quando chegar a data de sua fatura fechar. Mesmo assim, ainda mais seguro. Não que você recebendo lá o PDF com a sua fatura não é seguro. Eu estou dizendo, mesmo assim, ainda muito mais seguro que você pague dentro da conta do Will Bank. Você vai lá ou copie o código digital. É só botar copiar. Aí copia o código digital. Você vai em outro banco e paga. Ou então, a forma que eu achei melhor foi você pagar dentro da conta do Will. Você bota o dinheiro para a conta do Will. E lá você executa o próprio pagamento. Pagar com o dinheiro da conta do Will. Aí é tranquilo. O pagamento é feito tranquilamente. Façam assim que é a forma mais segura. a forma mais rápida e não fica dando erro, não fica dando boleto não registrado. Essa é a forma, tá? Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina do PagBank, é só acessar os links que eu deixo no canal. Executar sua conta e ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, Moderninha AX também. Eu também tenho parceria com a C6PI. Quem quiser a máquina do C6 Bank, é só acessar o link que eu deixo no canal. E executar sua compra também e ser feliz, tá? A máquina será sua, 12 parcela. Eita, não, eu me confundi aqui porque eu já estou mecânico. Eu também deixo o link da máquina Mercado PagBank. PagBank Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. A máquina será sua. E quando você acessar o link, vai direto para o site do Mercado Pago. Lá você pode escolher qualquer uma das quatro máquinas. Lá vai ter bem grande, o aditivo indicou. Você escolhe a máquina que você quiser e executa sua compra. Lembrando que você vai ter a conta do Mercado Pago. Vai ter o cartão, que pode ser de crédito também. O Mercado Pago está dando para a maior parte das pessoas. E você ainda vai ter o... Se você quiser comprar o QR Codec, que é R$24,90. Aquele kit que eu comprei, que é muito bacana. Fica bonito no comércio. E é bem fácil de pagar. Você pareia ele com sua conta. Fica espetacular. Adorei esse kit. E links de pagamento, um bocado de coisa. Pagamentos pelo WhatsApp e o Mercado Pago está completo. E agora até com o Bitcoin, né? O Mercado Pago está absurdamente cheio de formas de pagamento. É isso aí, gente. Obrigado a todos que compram as máquinas no meu canal, né? Nos meus links. Obrigado a todos que seguem aí, que dão o joiazinha. Se inscrevam no canal, porque é totalmente gratuito. E você ajuda o canal. Se você gostar do canal, ajuda o canal. Também dá um joiazinha. E uma coisa importante. Quando passar os comerciais, veja o comercial a menos um. Porque você vê no comercial, você ajuda o canal, tá, gente? É a única forma que você tem de ajudar o canal. Tchau, tchau. Um grande abraço. E aqui do WillBank, espero ter ajudado vocês. A melhor forma de você pagar é pagar dentro da conta do WillBank. Você deposita o dedo na conta do WillBank. Você pega do seu banco o valor da sua fatura. Joga pra lá. Ou o TED, ou o Pix, ou o Doc. E lá mesmo você faz o pagamento dentro da sua conta. Que você pode pagar antecipado, como eu fiz. E você ainda pode ter o pagamento feito bem rápido, tá? Tchau, tchau. Um grande abraço.